A troca de tiros aconteceu aqui no bairro da Cidade Nova. A suspeita é que quatro homens armados a bordo de um veículo roubado, um Cross Fox, participaram dessa ação. A polícia perseguiu e eu estou aqui conversando agora com o Tenente Coronel Márcio Leite. Explica pra gente um pouco dessa perseguição. Como é que aconteceu, Tenente? Os infratores que já haviam realizado diversos assaltos na cidade, tomaram esse veículo de um cidadão, roubaram ele e logo em seguida efetuaram um roubo em um supermercado de Santa Telvina. E estavam em fuga aqui pela zona norte da cidade quando foi interceptado pela equipe da ROCAM. Durante a abordagem os mesmos reagiram, não obedeceram as ordens dos policiais e prenderam fuga, inclusive atingindo vários veículos. Durante essa fuga alucinada, a viatura da ROCAM conseguiu interceptá-lo já aqui nesse ponto. E durante a abordagem, não tendo mais pra onde eles fugirem e tendo apenas a opção de se entregar, eles pelo contrário reagiram. Atiraram contra a equipe da ROCAM, que não teve outra alternativa se não também reagir contra aquela agressão injusta. E os infratores acabaram levando a pior. Um veio aparecendo no local, não teve como socorrer, e outro que foi atingido foi socorrido e levado ao Hospital João Lúcio. E os outros dois que se entregaram, eles foram presos e foram conduzidos à delegacia, ao sexto JIP, para serem ouvidos e para prestar esclarecimento. Várias vítimas já compareceram aqui, já reconheceram, inclusive esse que está no veículo, e foram também encaminhados para o sexto JIP, para lá relatar os momentos de angústia e aflição que passaram na mão desses criminosos.